Bom rapaziada, esse vídeo é pra analisar a coletiva do Mano Menezes, porém o que eu me propus fazer, peço desculpas aí a câmera deu uma balançada que eu tô sem meu tripé hoje e não vou fazer nenhuma edição nesse vídeo até porque não precisa, não vejo nenhuma necessidade pra isso eu acho que o Fragoso fez uma análise muito boa, onde eu concordo com boa parte da análise, não com toda até porque a gente já falou futebol, não é uma ciência exata, então qualquer que seja a opinião unânime é totalmente burrice mas eu acho que isso aqui foi uma afronta com quem gosta de futebol, com quem entende minimamente de futebol eu vou deixar o link desse vídeo na descrição pra você analisar esse vídeo da ESPN eu não vou colocar o vídeo na íntegra, porém eu deixei apenas um trechinho pra mostrar pra vocês qual deve ser o Palmeiras de Mano Menezes e ESPN Bom Dia, conteúdo fraco fraco, fraquíssimo, raso, diria raso você palmeirense que acompanhou o trabalho do Felipão, eu queria saber o que você acha dessa análise feita e não só disso, eu queria saber o que você acha desse trecho aqui, vou colocar pra vocês, se liga então o Felipe Melo vai ficar um pouquinho mais pra trás, o Bruno Henrique talvez um pouquinho aqui, o Scarpa mas o posicionamento é pela posição no campo e tanto faz onde está o adversário o que a gente viu muitas vezes com o Felipão, com o Kuka, é o jeito de marcar se o adversário vai pro lado, o centroavante, o zagueiro vai junto e isso gera buraco isso, isso é uma das maiores, eu não sei se afrontas a profissão de treinador ou um dos maiores absurdos que eu escutei numa análise de futebol eu acho que nenhum treinador, seja o Felipão, seja o Luxemburgo, seja o Kuka tira os seus zagueiros pra marcar o centroavante como esse rapaz colocou aqui isso, na verdade quando o Mário Marra chama ele, ele fica totalmente perdido ele não tem noção nenhuma, é assombroso o nível dos profissionais da mídia tradicional ele não tem noção nenhuma do que é linhas defensivas, do que é marcação por zona, marcação individual não tem noção alguma, eu não sei nem se o Mário Marra o chamou de propósito não sei, sei que ficou uma situação estranha, eu deixei no primeiro link da descrição, é uma análise hoje o Mano Menezes deu coletiva, concedeu entrevista coletiva, a pergunta do Henrique foi sobre os próximos adversários, na sequência aí, né, Goiás e Fluminense se isso pode facilitar, o Mano Menezes foi bem na resposta ele colocou na resposta dele que independente do adversário que o prato brasileiro é difícil e lembrou do América Mineiro que já estava rebaixado e que tirou ponto de líderes da competição isso faz algum sentido, peguei vários trechos, mas só pra concluir isso daqui o time do Felipão, se tirasse a zaga do jeito que esse cara falou não era uma das melhores defesas do Brasil, como se consolidou por tanto tempo não era um dos times com saldo de gols tão alto no Brasil, como se consolidou por tanto tempo isso aqui é um completo absurdo eu tô deixando o link na descrição só pra vocês acompanharem e medirem o nível, tá de conhecimento de muitos profissionais de mídia alternativa por isso que eu falei do Fragoso, que é um cara que tá na mídia tradicional mas que também traz um conteúdo alternativo pra alguns, tá eu não tô afim de citar nomes, eu sei o nome do Mário Marra nem sei o nome do outro profissional, mas se mostrou perdido queria que você analisasse e me desse alguma razão ou não nos comentários aqui depois agora, a respeito da coletiva do Mano Menezes hoje eu vou subir esse vídeo sem edição porque eu tenho compromisso eu separei alguns trechos, né primeiro, um lado positivo que eu vi demais é que ele não apelou pro populismo ele poderia ter colocado na coletiva algum trecho assim fiquei chateado pela torcida ou por boa parte da torcida não ter me apoiado antes mesmo de eu começar mas ele não fez isso, ele acreditou no profissionalismo isso foi um ponto positivo outro ponto que eu quero colocar como destaque pra eu não esquecer foi que ele flertou com o Palmeiras dois anos atrás eu acho que isso foi um grande erro o erro não foi ter trazido o Felipão de volta óbvio que não foi mas, se existia alguma convicção, por que que deixou o Mano Menezes ir pro Cruzeiro? isso é algo que eu queria deixar aqui como debate será que a convicção em trazer o Felipão era tão grande assim? ou era trazer o Felipão pra segurar Gagliotti? e agora me parece trazer o Mano Menezes pra segurar Alexandre Matos? eu vou fazer alguma coisa específica outra coisa também é que o protesto na porta hoje o Henrique estava lá e eu posso garantir pra vocês foi algo um pouco caloroso os carros que saiam e entravam os torcedores pegaram muito no pé protestaram de maneira forte não sei se certo ou errado e também colocaram lá em faixas que nós estávamos montando uma filial em Minas Gerais ou mais especificamente no abre aspas a máfia do pão de queijo isso foi os dizeres da Mancha Verde, tá? agora outros pontos que eu acho interessante foi que primeiramente o Mano não é um treinador retranqueiro ele pode ser um treinador que em algum momento coloca sim volantes pra segurar resultado mas ele não é um cara que por essência começa com volantes de marcação tanto é que na própria seleção brasileira ele mesmo falou isso que em algum momento ele jogou com Ramírez e Paulinho que se você for pegar Ramírez e Paulinho sei lá, vamos comparar o Paulinho com algum jogador aqui do futebol brasileiro o Edenilson do Internacional é um volante que marca mas que sai pra jogar também e o Ramírez que está aqui a gente conhece que é um cara que marca e sai então eu não imagino que ele vai colocar muitos volantes como algumas artes aí de torcedores sugeriram um time totalmente retrancado ou retranqueiro com muitos volantes eu não acho isso eu acho que inclusive ele tem que olhar pro Bruno Henrique que não vem jogando bem talvez tentar uma coisa diferente se também não acontecer volta com o Bruno Henrique sem problema nenhum mas eu acho que tem que testar uma alternativa a Bruno Henrique que não vem muito bem há algum tempo nessa transição a gente viu ontem por exemplo o Edenilson fazendo um golaço porque sabe sair pro jogo o Bruno Henrique em algum momento em 2018 foi assim 2019 não vem conseguindo desde o começo do ano repetir o que foi o Bruno Henrique em 2018 então um jogador que oscila tanto assim tem que em algum momento pro banco de reservas segurar ele um pouco pro banco de reservas pro time sentir jogar sem o Bruno Henrique pra ver se o problema é o Bruno Henrique ou não é se não for volta com ele obviamente mas a gente tem outras peças pra serem testadas como sequência o próprio Matheus Fernandes na base o Patrick de Paula e pra falar de base o Mano falou de base que ele em alguns momentos em outros clubes utilizou base mas que ele respeita a filosofia do clube atual a filosofia do Palmeiras voltando pra essa resposta ela não é de utilizar base então a gente imagina que a transição pode ser feita como ele mesmo disse mas ele vai respeitar se ele vai respeitar ele vai respeitar a ordem que vem de cima pra baixo e aí lógico que a palavra final nunca vai ser a dele vai ser sim do Wesley Carvalho em conjunto aí com Cícero Souza com talvez os negócios feitos pro Alexandre Matos pra sabermos se pode ou não ser utilizada a categoria de base o mais importante desse vídeo é a mudança de filosofia que eu acho que é boa parte dos torcedores querem uma mudança de filosofia pra ontem querem uma mudança de postura do time do Palmeiras um time que possa jogar mais futebol e ele garante que ou garante ou deixa claro que ele vai sim fazer uma transição mas isso pode não ser de imediato porque qualquer mudança brusca o elenco pode sentir e não pode ser o ideal então o que eu imagino que ele vai fazer ele vai manter a mesma coisa e vai analisar ele vai precisar de mais um jogo pra isso pode ser que ele faça uma ou outra mudança pontual falou de formação tática e eu acho que em questão de formação ele já vem com algo diferente da 4-2-3-1 não colocar como certeza porque não temos como ter certeza mas eu tenho assim uma desconfiança que ele vai mexer na formação de jogo ou seja sai da 4-2-3-1 pra ir pra uma 4-4-2 uma 4-3-3 mesmo com a presença de um meia né e enfim pode ser que ele faça isso no cruzeiro em alguns momentos ele utilizou o robinho aberto que é um meia ele utilizava ele aberto pra abrir espaço pro meia de criação pode ser que ele tente alguma coisa nesse sentido pra abrir espaço pro meia de criação vamos aguardar pra ver se eu acerto ou erro pra ver também o que o Mano Menezes vai mexer no mais eu achei ele seguro eu achei o Mano Menezes bem seguro bem convicto de suas palavras me preocupa essa questão de já tinha um contato há dois anos atrás nós já sabíamos disso até porque preocupa pelo sentido do Alexandre Matos eu acho que o Alexandre Matos pessoal tá insustentável no cargo óbvio que o Palmeiras agora tem uma sequência que pode baixar os ânimos da torcida um pouco porém não de toda torcida que já acordou há algum tempo outra coisa a se destacar que eu acho que é importante você assistir a coletiva pra isso é você perceber como estava sem graça Alexandre Matos né e eu levo ao pé da letra aquela frase de quem não deve não teme e nesse começo de coletiva uma insegurança tremenda do presidente que até fez jus e lembrou ao Felipão mas esse cara merecia uma coletiva de despedida pelo menos até um pedido de desculpas olha fizemos aquela coletiva nossa convicção mudou Felipão não é mais treinador agradecer Felipão do jeito que foi mandado embora não foi legal pra imagem do Palmeiras tá hoje nós temos mais um técnico sendo contratado daqui a pouco ninguém quer mandar o Palmeiras porque um treinador pra vir aqui pro Palmeiras pra não poder ter carta branca ficar exposto dessa forma sempre que o treinador sai ele fica exposto negativamente ao mercado assim acontece com o Felipão vocês imaginam o Felipão recebendo uma proposta agora o Felipão tá livre opa e agora não porque tudo passa pelo treinador e aí vamos ver com o Mano Menezes se ele vai ter em campo e na sua escalação as suas convicções ou se o Palmeiras vai continuar a mesma coisa outro convite que eu faço pra vocês pra encerrarmos o vídeo mas não menos importante a TV Palmeiras publicou as coisas voltou a publicar a TV Palmeiras tem que trazer o torcedor de volta obviamente é o papel da TV Palmeiras eu não digo que não é agora um destaque Deverson esse senhor deu muita oportunidade pro Deverson e no treino ou no primeiro treino da comissão técnica assista esse vídeo aí primeiro treino da comissão técnica enquanto eu vou falando eu vou pegar ele aqui pra vocês percebam o Deverson a atividade um pouco lúdica lógico que é uma atividade pra propor um ambiente mais leve é só você observar a atividade feita pela nova comissão técnica porém o Deverson sempre com um sorriso no rosto eu assistindo aquele vídeo sinceramente este vídeo eu me questionei porque até agora eu me questionei eu queria passar esse questionamento pra vocês olha aqui primeiro trabalhos táticos é esse vídeo aqui não sei se vai dar pra ver direitinho deixa eu clicar no celular pra focar no celular é este o vídeo eu me questionei da seguinte situação cara até agora eu não engoli direito isso eu tô um pouco chateado um pouco triste é uma mescla de sentimentos assim aí você vê o jogador totalmente sorridente na atividade física a gente fala cara pra que né pra que tanto desgaste pra que tanta dor de cabeça pra que tantas noites mal dormidas até então hoje eu duro um pouco mais tranquilo depois que eu vi esse vídeo eu queria que você também assistisse e focasse no Deverson pra você pelo menos dormir mais tranquilo na noite de hoje beleza queria saber a sua opinião pessoal comenta aqui embaixo deixa o like se gostou do vídeo análise da coletiva Mano Menezes eu vejo como muito mais positiva do que negativa é um baita de um profissional vamos ver o que ele vai conseguir tirar desse elenco profissional eu sei que o Mano Menezes é agora tem que ver se ele vai conseguir desempenhar aquilo que aquilo que tá na cabeça dele se ele vai conseguir jogar as ideias pra dentro de campo e se não vai ter interferências externas beleza um abraço tamo junto galera até a próxima e valeu e valeu Obrigado.